Bom, hoje eu vim trazer uma dica de como você fazer o chatbox aqui na tela da sua live. Por exemplo, tem essa parte verde aqui da minha tela aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui, ó, usando o string elements. Pode fazer no site da Roxinha, dá pra fazer no YouTube também. Ele vai aparecer aqui, ó, que nem esse que eu tô fazendo aqui do último seguidor aqui, é o mesmo esquema. Mas eu vou mostrar lá no site do string elements. Bom, aqui no site do string elements, depois que você acessar o site aqui, ó, stringelements.com, ele vai pedir pra você logar tanto com a conta lá do site da Roxinha ou aqui no YouTube, né? Você pega a sua conta lá, vincula aqui, ó. No meu caso, tá o site lá, o Roxinho lá. Logou a conta, aí você vai parar aqui na sua dashboard, né? E aí, aqui do lado esquerdo, você vai ver, ó, informações, relatos, ferramentas de string, né? Aí tem aqui os overlays. Dá pra fazer por aqui também, né? Tem os overlays já prontos. Mas eu não aconselho você fazer, não. Caso você ainda não tem muito conhecimento de como você personalizar, mexer neles, eu não recomendo usar, não. Porque ele já vem pré-configurado, né? E aí você só muda os detalhes, a fonte, o seu nome e tal, né? Pra tá lá combinado. Mas é meio complicadinho de ficar colocando essas coisas, porque às vezes você vai querer colocar uma webcam e fica complicado. Você tem que colocar do tamanho certo. Então, só pra colocar aquele chatbox, né? O bate-papo lá, o chat da sua live na tela, exibindo na sua live, você vem aqui, ó, meus overlays. Bom, já é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo porque deu errado a gravação. Então, eu vou voltar do começo aqui. Bom, deu um probleminha aqui na gravação. Já é a terceira vez que eu estou gravando. E eu parei aqui na parte dos overlays, né? Quando você clicar aqui, ó, ferramenta de stream, overlays, você vem em meus overlays. Clicou aqui, vai aparecer essa aba onde você já criou. Se caso você já tenha mexido, né? Vai ter vários. No meu caso aqui tem vários aqui, né? Eu vou apagar esse que eu já tinha feito antes. Ah, não. Esse daqui não. Peraí, eu tinha feito um aqui. Acho que tem que dar um F5 aqui. Ó, chatbox. Vou deletar. Novo overlay. Aí aqui você vai escolher a resolução do seu vídeo que você está gravando ou você está fazendo a live. No meu caso aqui eu vou colocar 720, porque é a gravação que eu faço. Apertou em Start. Aí essa parte branca vai ser sua área de trabalho, que é o tamanho da resolução da sua live. No meu caso é 720. Aqui do lado esquerdo está adicionar widget. Clica nele. Aí você vê que vai ter várias outras coisas aqui, ó. Aquele negócio de você colocar o último seguidor, o último inscrito, essas coisas, ó. Recente e tal. Colocar aqueles negócios de meta. Tem vários, ó. Post, hide. Mas o que a gente quer é o chatbox, que é esse último aqui, ó. Está na aba de string tools. Stream tempo real. Clicou nele. Praticamente já está feito, ó. Aí aqui, ó. Você só arrasta para deixar do jeito que você quer, ó. Vou deixar assim. E aí aqui, primeira opção, tem dark chat, né, que é escuro. Aí tem esse daqui que eu não sei exatamente o que é. Esse daqui é o que fica ao fundo branco. E esse daqui, o custom, se você não mexer em nada, ele vai ficar transparente a parte de trás aqui. Para você ver se está funcionando, vem aqui na sua Twitch, caso você estiver logado, e faz um teste. Eu vou limpar esse daqui que eu fiz agora. Vou fazer novamente aqui, um teste. Digitei aqui, como se tivesse alguém digitando aqui no chat. Aí automaticamente vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer o texto do chat já na sua tela da sua live. Feito isso, você pode ir personalizando, caso você não queira deixar. É só mexer naquela aba aqui do, do test settings. Aqui nessa parte aqui também do custom, ó. Você pode fazer várias coisas aqui, ó. Background, color. Enfim, dá para fazer várias coisas aqui, ó. E aí você clica em salvar. Colocou? Bota o nome, chatbox, no meu caso. Aqui na correntinha, você copia a URL dessa overlay que você criou. Vem aqui no seu OBS, adiciona uma nova fonte. Clica aqui em navegador. Dá OK. É, deu erro de novo na gravação. Então, voltando. Clicou lá, adicionou o navegador, né? A fonte. Aqui em propriedades, você vai colar o link da overlay nessa parte aqui, ó. Vai colar aqui. E vai configurar 1280 por 720. E dá OK. Eu vou deixar a minha webcam agora. para ficar bem mais fácil de ver, né? Que vai ficar aqui do lado verde. Lembrando, ó. Vou voltar aqui de novo. Aqui na parte onde estão as suas fontes, deixa esse chatbox. No meu caso, ó. Está em navegador. Vou até renomear para não ficar meio confuso. Deixar aqui, ó. Chatbox. Esse chatbox deixa na parte de cima, ó. Deixa acima de todos. Tá? Esses alerta do Stream Elimits. Deixa tudo acima das outras fontes. Para ele não ficar escondido. E... Confere-se esse olhinho aqui, ó. Não está desativado, ó. Deixa ativo aqui. E aí, para você ver se está funcionando, eu vou pegar e digitar de novo aqui, ó. Teste. Se caso não estiver funcionando, ó. No meu caso, tá. Ele tem um delayzinho, né? Ó. Apareceu aqui do lado da minha blusa. Para você ver se ele não está errado, o lugar, volta lá no site. volta aqui no site da Stream Elimits. Vai ajustando aqui mais ou menos onde que você acha que vai ficar interessante deixar. Acho que aqui já dá para ficar visível. Vou salvar de novo. Volta aqui no OBS. Vou ligar de novo a minha webcam. Liguei minha webcam de novo. E eu vou fazer outro teste aqui, ó. Digitei. Vamos esperar um pouquinho. Olha lá. E é assim que funciona. Não tem mais o que mexer. Agora, se você quer deixar mais caprichado, é só ir lá mexer lá no site da Stream Elimits. Lá na área de trabalho, lá das Overlay. Então, basicamente é isso. Aí ele vai ficar aqui, ó. Do lado. Isso aqui é uma função boa quando você está conversando com seus seguidores, né? Aí dá para você ficar conversando e ao mesmo tempo o pessoal vai ver o chat, as mensagens deles em tempo real aqui na sua live, né? Tipo que nem eu estou fazendo. Estou com a webcam ligada, né? Só ela. E aí do lado vai aparecer daquele jeito, ó. Aí fica bem legal, ó. Ó. Aí fica daquele jeito, ó. Então, basicamente é isso. Um tutorial rápido, simples para quem quer deixar o chat box, o... O chat, né? Ao vivo, na sua live. E se caso vocês gostarem, comenta aí. E acho que eu vou trazer mais vídeos aí com mais dicas para você deixar melhor sua live, né? Tanto na Twitch ou no YouTube. Tanto na Twitch ou no YouTube. Tanto na Twitch ou no YouTube.